Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui porque é o seguinte, mano, trouxe mais um inscrito aqui pra abrir o baú da estratégia nas minhas duas contas. Vamos ver se ele vai dar sorte pra mim, se ele vai escolher cartinhas boas. Mas antes, mano, peço pra vocês, se vocês são novos no canal, já vai e desce aí, já bota pra se inscrever, já senta o dedo nesse like aí. Bora bater, sei lá, mano, quantos likes você quer aí? Milão? Dois mil? Nossa, é. Dois mil likes, galera. Eu sei se vocês conseguem, então bora bater dois mil likes nesse vídeo. E antes também, eu quero fazer um negócio pra vocês, mano. Finalmente, eu abri a minha loja virtual com algumas camisetas, tipo essa daqui assim, ó, da Gangue, tá ligado? Ganguezinha aí, o de Digeli, aquela ganguezinha raiz, pá, muito louca. E é o seguinte, mano, vai tá aí na descrição pra vocês, tem lá caneca, camiseta e almofada pra vocês acessarem lá alguma... Tem essa estampa aqui, tem mais três estampas, se eu não me engano. E essa primeira camiseta exclusiva aqui, vai pra ele, moleque. Muito obrigado, senhor. Primeira camisa já é dele, nem a Gangue tem ainda essa camisa, mano. Tem moral aí. Nem a Gangue tem, véi. Ó, então agora vamos pra aquele videozinho marutos, mano. Tenta a sorte, vamos ver o que que você vai conseguir de bom pra nós. Vai. Ah, e tem o baú da estratégia e o baú do clã também. Vai. Essa é na minha conta nível 10, tá, galera? A primeira conta que a gente vai abrir. Vai, dois mil de ouro. Ah, essa, todas as coisas estão. Não é, Goblin ou Canhão não tem muita diferença. Vai, vamos lá. Vixe, Maria, mano. Gangue, Gangue não, é Goblin com Dardo ou Gigante, mano. O que será que ele vai escolher, velho? Sacanagem, sacanagem. Pô, se você não escolher esse gigante, eu ia dar um tapa no C, mano. Já ia mandar você embora já, né? Tá maluco. Uou, pelo menos uma lendariazinha, mano. Já tá valendo. Pelo menos eu dei sorte, né? Pelo menos deu sorte. Uma lendariazinha que ele vai escolher. Vamos ver se vai ser uma lendária boa, vai. Bebê Dragão, tá valendo. Ele podia me trollar, mas o cara tá sendo gente boa comigo, mano. Lava Round ou Bandida? É, qualquer uma das duas eu posso upar pro nível 2. Vamos ver o que que você vai colocar aí. Sou mais pra do... da Bandida. Boa. Bandida é bom, nessa conta a gente tem o Mega Cavaleiro, então o Bandida e o Mega Cavaleiro é um combo muito forte, mano. Bora fechar aqui. Vamos ver o que que a gente tem de oferta aqui, ó. Tem uma Uepra também. Bora abrir aqui o Bal do Clã, vai, mano. Vamos ver se tem sorte também. Mano, se ele ganhar uma lendária no Bal do Clã, eu vou trazer ele todo dia pra abrir o Bal do Clã pra mim, toda semana, velho. Nossa. Coletor de Lixir, Barba de Elite, Morcegos, Cabana de Goblins. Nossa, eu jurei que ia abrir, mano. Eu jurei, mano. Eu jurei por 5 segundos o silêncio reinou aqui. Falou, mano, vai vir, vim da área, velho. E finalizamos com o Príncipe das Trevas. É, não foi lá aquelas coisas, mas foi alguma coisa. Abre o baú. Eu acho que é o Bal de Ouro aí. Vai dar uma... De ouro? É. Abre aí, vamos ver. Muito bom. Vai que ele não ganhou no Bal do Clã, vai que ganhou o Bal de Ouro, velho. Nunca se sabe, né? Abre o Angelite, Estela, Maguinho, Exército Esqueleto. Eu acho que tem gás aí também, né? Abre esses gás aí também, vamos ver o que rola. Ouro, Mago... Eu nunca ganhei lendária nessa bosta, velho. Também nunca. Vamos ver. Gema, Corredor... Tá bom. Mano, só pelos 50 gigantes que ele ganhou, velho, já tá valendo, sei lá, velho. Porra, já tá valendo pra caramba. Vou trocar de conta aqui. Galera, é o seguinte, nesse exato momento do vídeo, eu troquei de conta e o meu gravador tinha parado de gravar. Só que a Jumenta aqui não reparou que tinha parado de gravar. Então, no começo aqui, que ele abriu o baú, não vai ter a parte do vídeo do celular, porque, como eu falei, né? O Jumenta aqui esqueceu de outra pra gravar de novo, porque, na verdade, eu nem sabia que tinha parado de gravar. Mas, no final, eu vejo que parou de gravar e eu volto a gravar. Então, mano, assiste aí pra você ver o que aconteceu, velho. Bom, galera, estamos aqui agora na minha conta nível 11. Ele vai abrir mais um baú da estratégia aqui, vai. Vamos lá, vamos ver se esse daqui vai vir em lendária também. Vai, 1900 de ouro. Morcego ou horda. Hordinha. Ah, tá valendo. Maximizado não faz muita diferença. Fui ou carrinho. Duas cartas ruins também, né, velho? Nossa, velho. Cura ou... Nossa, torre de bomba, velho. Ou desgrata de cartas ruins. Beleza. Tá valendo. Até qualquer uma daqueles coisas também ia ser uma merda. E nessa daqui não veio lendária, mano. Na outra conta, a gente conseguiu lendária. Nessa daqui a gente não conseguiu. E aí? Não, bebê dragão. É, bebê dragão. É porque também, né, mano? Bebê dragão e exército é meio zoado, né? Vai abrir lá meu baú do canto de novo. Vamos ver. Vamos ver. Na outra ele não tirou lendária. Mas eu aposto que nesse daqui vai tirar, velho. Eu tenho fé. 24 espíritos de fogo. 4, 3 espíritos de gelo. Nossa, fogo, gelo. Esqueleto. Cavaleiro. E? Ai, meu Deus. E eu? Meu Deus, mano. Mano, esse moleque é muito sortudo, tio. Nossa senhora. Eu falei, mano, eu sabia que ele ia tirar lendária em algum, velho. Em algum eu sabia que ele ia tirar lendária. Eu malvito sortudo, cara. Porra, galera. Eu nem coloquei pra gravar, mano. Caralho. Mas não tem problema, mano. Vocês viram que a gente não tirou quase nada de bom. A boa vai ser essa de agora, mano. Então eu dei mole de não gravar o bagulho, mas tá valendo. Galera, vamos abrir essa lendária. Vamos ver o que... O que você acha que vai sair, mano? Mago Eletro. Mago Eletro? Mago Eletro é bom, mano. Mas eu acho, pela minha experiência, vai sair um Spark pra me ferrar, velho. Mas vamos ver, vai. Aperta aí, vamos ver. Mago Eletro. Vai, vai, vai. Dragão Infernal. Bom, pessoal, se eu sair esse Mega Cavaleiro, velho, esse é mais top ainda, hein, mano. Mas tá bom. Dragão Infernal não é lá aquelas coisas de ruim, nem aquelas coisas de bom. É mais ou menos. Tá valendo. Pelo menos ganhou uma lendária. Vai, ó. Vou fazer. Pode abrir. Abre aí. Vai. Beleza. Baú de grátis. Vamos ver o que vai sair. Já deu a sorte do vídeo foi ganhar a lendária naquele baú do Cuff. Você não vai tirar mais. Nem aplaula. Galera, é o seguinte, mano. Eu vou fazer uma aposta com vocês. Se vocês querem que ele volte aqui pra jogar na minha conta, igual eu fiz com outro inscrito, mano, 2 mil likes eu trago ele pra jogar na minha conta. Você é bom. Isso é 2 mil e tal. Ó, 2 mil, hein, mano. 2 mil ele volta aqui pra jogar na minha conta. Ainda você vai escolher qual conta. Se você quer jogar na minha nível 10 ou na minha nível 11. Nível 11. Tem que ser nível 11. Beleza, então ele vai jogar na conta nível 11. Então se vocês derem 2 mil likes, e eu não vou falar nada. Eu só vou dar a conta pra ele e vou ficar narrando a partida. Então 2 mil likes. Fala pra galera deixar o like aí pra bater o vídeo. Vou deixar 2 mil likes pra mim voltar, pelo amor de Deus. Então, 2 mil likes, hein, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É isso aí, galera. Tamo junto. Valeu? Tchau.